Opa! Salve salve galera! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas Jogos Pessoal dessa vez vamos jogar Free Fire, beleza galera? Pessoal me perdoem aí caso o áudio esteja ruim, tá pessoal? Eu ainda não sei como configurar aqui pelo celular, não sei, não tem nem como editar, tá galera? Então vamos que vamos, mais um vídeo top no canal galera! Pessoal não se preocupem que logo mais voltaremos com as lives de Fortnite, de LOL De Paladins, logo mais voltaremos com as lives do PC, tá galera? Logo mais vocês também poderão continuar pegando pepeca no canal, poderão continuar pegando a moeda, entendeu? Então é nóis galera! Vamos ver no que vai dar essa partida Hei, 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 hei! Ainda sou noob nesse jogo galera, eu joguei... tentei jogar algumas vezinhas aí, né? Vamos ver aí que posição vou conseguir chegar E aí E aí Vamos lá. Acho que nem vai dar para chegar no ponto que eu marquei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou pronto. Caraca. Já estou levando tiro. Cadê o maluco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue sair daqui para pegar um suprimento médico. Olha aqui Será que morre? Morreu não Olha aqui outro Caraca véi, vou morrer aqui É isso aí pessoal, ficamos em trigésimo terceiro Tá bom né galera, pra quem ainda é noob no jogo Então é isso aí galera, compartilhe e deixe aquele like, beleza pessoal? Valeu, fui!